Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. A ex-namorada do MC Kevin, com quem ele teve uma filha, a Evelyn Guzmão, mais uma vez causou polêmica quando entrou no assunto referente à morte do cantor. A Evelyn disse em uma entrevista essa semana que, no enterro, no dia do falecimento do MC Kevin, no dia do velório, que foi aberto ao público, inclusive, em São Paulo, ela se sentiu bastante constrangida, ela se sentiu, de certa forma, humilhada e rejeitada pela família do Kevin, principalmente pela mulher dele, Deolane Bezerra, e pela mãe do cantor, Evelyn Guzmão, disse ter entrado em contato com pessoas da família do Kevin, perguntando em que horário chegaria o corpo do cantor, para que a filha do casal pudesse, então, se despedir do pai. Ela e a menina foram até o local onde seria realizado a cerimônia do velório do MC Kevin, e, nesse momento, o corpo ainda não havia chegado. Ela ficou quatro horas lá, esperando com a menina, ela não tinha um carro para se locomover, ela estava de Uber, então, ela ficou quatro horas no frio com a filha, esperando até que o corpo do MC Kevin chegou com a mãe e a esposa dele. Ela considerou uma falta de respeito com a filha do MC Kevin, a família não ter comunicado o real horário em que o corpo estaria já naquele local, para que fosse realizado, então, o velório. Também disse que ninguém foi até ela para cumprimentá-la, perguntar se ela precisava de alguma coisa, se ela estava com alguém, se ela precisava voltar para casa, se precisava de transporte, como ela iria se locomover. Não, em nenhum momento. Ela teve que sair com a filha dela, então, desse local, depois que o corpo chegou e pegar o Uber novamente e ir para casa. Ela se sentiu, então, muito constrangida e muito humilhada diante desta situação. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem bastante, deixem o seu comentário aqui abaixo e se inscrevam no canal. Eu vou deixar aqui, no primeiro comentário fixado, o vídeo onde a Evelyn Guzmão conta toda essa história com as palavras dela. Antes de comentar aqui abaixo que eu estou mentindo, assista o vídeo até o fim, porque agora eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, nesse link, se vocês clicarem, vocês vão ter acesso a esse conteúdo na íntegra, onde a Evelyn Guzmão afirma que se sentiu mal no velório do MC Kevin. Tchau, tchau e até a próxima.